E o caralho 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 Oi Charlie Oi quem vai Legal que você aparecia Eu estava mesmo querendo falar com você Vamos pra rua do Rio Lá te fala onde parar A gente não vai pras docas? Vamos, mas antes eu vou cobrir mais apostas E além do mais a gente vai ter chance pra conversar Ninguém nunca te pediu de falar, Tico Ah, isso é Vem cá, fiquei sabendo que você recebeu uma intimação, é verdade isso? É O que eu quero dizer é o seguinte É que eles acham que você não é um rato troidor e muito menos um dedo duro Que você não devia ficar andando por aí à toa Devia ficar mais resguardado E de vez em quando aparecer lá nas docas pra fazer uns servicinhos Um trabalhinho fixo e um dinheiro extra é tudo o que eu quero, Charlie Mas isso é pra gente jovem Você já tá com quase 30 anos, rapaz Tá precisando ter um pouco mais de ambição Eu vivo bem mais sem ela, Charlie, bem mais Talvez Mas escuta Sujou uma vaga na doca nova Pode acreditar Eles pagam 12 centavos pra cada carga que entra E 12 centavos pra cada carga que sai E você não precisa mexer em um dedo Isso deve dar uns 200, 300, 400 dólares por semana 400 dólares só de começo Tá entendendo? E é toda essa grana pra eu não fazer nada Você não faz nada E você não diz nada Você me entende? Só que a coisa vai bem mais longe, Charlie Bem mais longe Você não tá querendo me dizer que vai depor contra os nossos amigos, é isso? Eu não sei, Charlie Eu não sei Era disso que eu tava querendo falar com você Escuta aqui, você sabe quanto custa o tocas que a gente controla? Sim, sim Pois muito bem Você acha que Johnny vai arriscar tudo isso Por causa de um De um boxador fracassado que tá pressionado? Não fala assim, Charlie Não interessa Eu podia ser melhor Aí você não veio ao caso Eu era melhor, Charlie Escuta aqui Nós não temos muito tempo Mas eu não decidi ainda Então decida antes de chegarmos à rua do Rio Antes de chegarmos aonde, Charlie Antes de chegarmos aonde Escuta aqui, Terry Pegue esse emprego de uma vez por todos e sem perguntas Apenas pegue Charlie Por favor, Terry, pegue Charlie Pegue, Charlie, por favor Charlie, não Meu Deus, Charlie Você tá pesando quanto aí, rapaz? Quando você tinha 76 quilos Você tava bem treinado Tava bonito Bem preparado Podia ter sido um novo bericô Se não fosse aquele teu treinador Ele te fez crescer de pressa demais Mas não foi nele, Charlie Foi você Lembra daquela noite que você teve no vestiário? Você falou Garoto Essa não é a sua noite Estamos apostando uma grana no Wilson Essa não é a sua noite Minha noite, Charlie Eu podia ter destruído o Wilson E o que ele fez? Jogou fora a chance do título E eu acabei no fundo do poço Você era meu irmão, Charlie Meu irmão Devia ter cuidado um pouquinho de mim E não deixar que eu entregasse lutas por uns trocadinhos Mas apostei grandes notas em você Você sabe muito bem disso Só que você não entendeu nada, não é? Eu podia ter sido grande Eu podia ter tido classe Sido alguém E não um vagabundo Que é o que eu sou Sejamos francos É você, Charlie Tá certo Tá certo Eu vou dizer a eles que não encontrei você Mais a um que eles não vão acreditar Aqui Pegue isso Você vai precisar Encoste o carro aí, por favor Vamos girar para as docas Obrigado E aí E aí E aí Des E aí Obrigado.